Porque ao desafiar, nós damos menos 2 pras tropas, o que colabora muito com o level up, tanto do Jarvan quanto das nossas tropas. Ó que gostoso, tudo com baixo ataque. O nosso Azalonga tá eliminando. O oponente pode subir bastante o ataque do Chama Branca, mas se ele tiver muito spell, ele teve. Não tem problema. Opa, passou. Ó, nosso Renek indo pra campo de batalha, curiosíssimo, e vamos pressionar esse jogo. Nós jogamos só com o Jarvan mesmo. Imagino ser válido. Porque nós vamos ter mana também pra ficar controlando o board dele, o problema vai ser eco na verdade. Só que ao longo dos turnos, nós tentamos eliminar. Saudações, invocadores, no vídeo de hoje trazendo o deck de Crocodilo Rei com o Renek e Jarvan. E principalmente com a chegada da nova carta da Definha Rabakai. Ela faz com que quando um inimigo for desafiado, ele vai receber menos 2, menos 0. Isso é muito forte, porque otimiza o level up do Renek e do Jarvan, já que nossas tropas vão ter mais chances de ficar vivas. E principalmente, nós vamos ter várias formas de estar desafiando as tropas do oponente. Seja através do vulnerável, com a caçadora implacável, com o cataclisma, com o monumento gerado pelo saltador de pedras. E diversas outras cartas. Nós ainda temos uma forma de pressionar ainda mais o jogo, com 2 turnos de ataque com o égide de ouro. Que além disso, vai estar dando a barreira. E principalmente, uma carta que ajuda muito a gente ficar vivo e sobreviver contra decks mais agros. É o Cavaleiro Galante. Já que quando ele desafia, e isso que a gente faz de sobra no deck. Ele vai estar se transformando na Cavalaria da Vanguarda. Que é 5-5 com robusto. Por 4 manas, isso é excelentíssimo. Principalmente, nós também temos formas de parar unidades elusivas. Tentando eliminá-las com o Asa Longa, Escudeira. Mas nós também levamos visão aguçada, que pode ajudar em outros momentos da batalha. Temos compras de cartas também com Preservário. E uma das cartas que ajuda bastante também no level up, que nós estamos testando. E até o momento, eu estou achando que está valendo muito a pena. É o Lorde Honroso. Porque quando ele desafia, ele vai ganhar barreira. Então, usem essa carta com bastante sabedoria. O deck está muito divertido. Eu estou gostando bastante de ver o desempenho das novas cartas que chegaram. Dos novos balanceamentos. E isso está sendo muito massa. Esse deck vale a pena vocês conferirem. Agora sim, bora lá para as partidas. Guardo Eco já sugeriram esse deck para nós trazermos. Ainda não encontrei uma lista tão interessante. Mas é legal. É uma combinação que a gente vai trazer ainda. No caso, podemos segurar o Lorde Honroso. O oponente vai ter as cartas de bardo normal. Só que posteriormente, a gente tenta segurar um pouco. Já que se as tropas crescerem, é complicado para nós. Não quero bater. Já que fazer o level up do Jarvan pode vir a ser importante. Dado isso, nós jogamos com o Saltador de Pedras. O Lorde Honroso também não seria ruim. Depende do que ele fizer. Depende da jogada. Ah, jogada anunciada. Perfeito. Dessa forma, dá para virmos com o Lorde Honroso. Jogamos aqui. Nós somos obrigados a tomar esse 2 de dano. Só que ao mesmo tempo, ele não quis bater. Tudo bem. Podemos vir com a Caçadora. Próximo turno, nós temos o Standard com o Saltador. Vai ficar bem legal para nós segurarmos o campo. Nossa, 6-4 já ela. Brabíssimo. E aqui, opa, a gente faz tropas gigantescas também, né? Pelo menos aqui, se ele quiser trocar, a gente tira uma tropa 6-4. O que já é bem interessante. Mas tivemos um pouco vivo o restante. É válido. Temos 4 manas. Possivelmente nós não vamos gastar o Standard agora. Temos o Cavaleiro para o próximo turno. O que é bem legal. Então, dá para jogarmos primeiro com o Saltador? Nós queremos ter informação antes do que nós vamos comprar. Ok, Cataclisma. Gostaria de um Reneque. Possivelmente seria um pouco mais interessante um Reneque. E agora jogamos com o Cavaleiro. O oponente vai ter dificuldade de responder um pouco isso daqui. Um Buíno? Ok. Dá para transformarmos ele. Batemos com o restante. Perfeito. É muito legal essa transformação. Cavalearia da Vanguarda. Tipo assim, agora eu sou um Cavaleiro, depois de muito treinar, desafiar. Fiquei experiente, mas forte. No processo, nós estamos fazendo o level up do Jarvan muito bem. Só precisaríamos comprá-lo. Forte-se Cósmico. Também mais um Rally. Seria uma jogada muito bom com Edge de Ouro. Já que o oponente não está... Uh, compramos Jarvan. Para o próximo turno isso vai ser muito bom. E outro Cavaleiro. Dá para fazer uma jogada muito massa. Tá bom. Vamos ter mana para tudo? Eu acredito que sim. Espaço no Board também. Isso é importante. O Eco. Quanto que ele está para upar? Eu imagino que ele não up ainda. Só que nós poderíamos dar cataclisma agora. Eu vou aceitar o dano do Eco. Eu vou aceitar esse dano do Eco. Não tem problema. Tudo bem? Mesmo que ajude, nós queremos fazer um ataque mais forte. Tá. Tudo bem, tudo bem. É uma aposta. Sempre é uma aposta, não é mesmo? Temos o ritual da negação. Mana. Não vamos ter mana, aliás. Porque nós vamos descer o Jarvan. Só que depois controlar o Board fica um pouco melhor. Aqui nós queremos transformar nossa tropa. Batemos com o restante. E aqui é puxado o Eco. Só vamos. Já fica interessante. O oponente tem spells para lidar. Fazendo o level up aqui do Eco. Hum, isso aqui vai complicar muito. Mas nós temos que acreditar no nosso ritual da negação. Prono quebras colocadas no deck. Aqui o negócio, o tempo está contra nós. Eco brabíssimo, brabíssimo. Será que ele consegue eliminar nosso Jarvan? Possivelmente sim. Mas se o Eco veio para campo de um jeito estiloso, vamos também para liderar nossas tropas para a vitória. Príncipe Jarvan. Será que ele vai conseguir trazer as tropas dele já para campo de volta? E ele cumpriu a spell? Não sabemos. Vamos ver. Os próximos turnos vão ser baseados em tentar controlar o board. Um de vida. Bardão. Quanto que ele já está? 14 e 20. Vixe. Aí é brabo em 14 e 20. É complicado. Temos spells, temos negação. 8 humanas. Se ele der esse Eco. Tentamos eliminar o Eco. Com a spell gerada pelo Jarvan. Ah, ele vai tentar dar a spell do Eco. Para voltar as tropas. E fazer o ataque. E quando ele fizer isso, é ritual da negação. E um sonho. Não temos espaço no board. Não precisamos jogar de outra forma. E um de vida. Que partido emocionante. Provavelmente o bardo vai estar upando. Agora ele vai atacar com tudo. Bumbuíno. Bumbuíno. Talvez. Ele não consegue voltar tudo. A spell é 4, certo? Para mobilizar. De qualquer forma, nós estamos na vantagem. Não precisamos bater. Ah, isso já muda um pouco o contexto. Porque ele vai ter bloques. Dado isso, nós queremos eliminar esse bardo. Já que ele não tem mana. Beleza. Antes do level up do bardo, tirá-lo é muito importante. E não temos tanta mana para outra jogada. Só que possivelmente a gente consegue fechar o jogo agora. Dá para puxar as tropas de uma forma ou de outra. Que ele já iria blocar. E atacamos. Aqui a gente está fechando o jogo. Em teoria. Dois bloques? Nossa senhora. Um bloco, na verdade. Curioso. Ele vai tentar eliminar nossas duas tropas. Só precisa varar um de dano. E aqui nós temos visão aguçada. Opa. E GG. O Elplade. Feitando o bardo eco. Aqui. Foi por pouco. Que o oponente não fecha o jogo para cima da gente. Partidão. Estamos enfrentando o bardo pantheon. Aqui é uma combinação bem interessante. Já que o bardo foi bufado. O Reneke. Eu imagino que seja uma das cartas mais importantes nessa match. A Zalonga. Poderia nos ajudar a lidar com um pouco das ameaças iniciais. Vou segurar só a visão aguçada. Temos também a Definharra. Ótimo, ótimo. Saltador de pedras. Infelizmente não é o nosso turno. Ele vai abrir com Birdo. Beleza. Já era esperado. Mas provavelmente nós vamos vir com o Saltador. Depende do que ele fizer, né? Na verdade. Temos também a Caçadora. O que é bem bacana. Nós precisamos tentar blocar aqui, né? Dado isso jogamos com o Saltador. Vamos blocar a Cabrinha. Já que senão ele vai ficar gerando várias gemas. E aqui que é curioso. Porque nós somos obrigados a jogar somente com a Zalonga. E guardar Spell. Na volta nós temos a Caçadora Implacável junto com o Reneke. Seria ótimo. Mas também... Dá pra segurar com a Spell áreas instáveis. Não precisamos bater. Só passamos. Não precisamos bater nesse turno. Porque ainda a gente tem as areias instáveis. Colabora muito pro Reneke. Muito mesmo. Guardamos duas manas pra visão aguçada. Que uma vez que a Defniar esteja em campo... Vai ficar muito bacana mesmo. Já que o nosso Reneke também vai ganhar... Vai dar o desafiar pro Azalonga. Temos visão aguçada. Tudo bem. Ele vai bufar uma tropa ou outra. Nós podemos parar aqui no Reneke se necessário. O Birdo. Vai ficar bem grandinho ele, né? 4, 3. Vou parar com o Reneke aqui. Já ajuda no level up. Depois a gente tenta lidar com isso daqui. Só passamos. Agora é um bom turno pra Defniarra. Nossa, o oponente nem tem muito espaço na... Na mão dele. Vai, compra mesmo bastante carta. Aqui jogamos com a Defniarra. Temos mana pra proteger o Reneke. É que é curioso, não é mesmo? Já que nós queremos também tirar o Azalonga. Não, conceda mais 2. Mais 2 nós podemos dar no Reneke. Aqui a gente tenta tirar... O Vulnerável. Porque ao desafiar... Nós damos menos 2 pras tropas. O que colabora muito com o level up. Tanto do Jarvan quanto das nossas tropas. Ó que gostoso. Tudo com baixo ataque. O nosso Azalonga tá eliminando. O oponente pode subir bastante o ataque do Chama Branca. Mas se ele tiver muito Spell, ele teve. Não tem problema. Opa, passou. Nosso Reneke vindo pra campo de batalha. Curiosíssimo. Vamos pressionar esse jogo. Nossa, é muito top essa interação dos dois. Muito, muito forte. Defniarra. Agora o oponente vai ter um... Provavelmente um Pandemão pro próximo turno. Nós temos Aegid. Procurando respostas. É válido. Provavelmente nós vamos vir com a... Caçadora. Mesmo no turno do Pantheon dele. Quantos aqui tá pra upar? Tá um pouco longe ainda. Então jogamos dessa forma. Mantemos Spells de defesa. Tudo bem? Buffou. Irá bater, provavelmente. Passamos o bloqueio. Eu vou só passar porque o oponente pode ter um combate individual, algo nessa linha. Não valeria a pena nós desenvolvermos. Reneke já brabíssimo. Sobe bastante o ataque. E o restante das cartas passam livre. Deixando o oponente com 1 de vida. Nós temos Aegid. Por isso que nós não vamos abrir ainda com Predador Desumano. Nossa, é muito bom estar enfrentando esse Pantheon Bardo. E é isso que é importante. A gente continua a pressão. Isso não nos incomoda tanto porque... Ainda estamos com a pressão. Quero dar 2 de ataque. Ele pode dar combate individual, né? Seria muito ruim. Então, nós jogamos diferente. E nós fizermos aqui... O oponente com 1 de vida. Tudo bem. Eu quero guardar ainda Aegid de Ouro. Só pra ver. Eu queria que ele gastasse alguma coisa. Talvez 1 de vida podia preocupar ele. E aqui... É aquele momento do jogo gostoso. Que nós só colocamos Aegid de Ouro. Do nosso Renectão. Temos desafiar. E aqui o oponente tem o quê? Só tem a saudade. Muito top. Muito... Nossa senhora. Ele pode buffar um pouquinho o Bardo. Mas... É... Não vai fazer muita diferença. Ah, o Bardo brabíssimo. Só que tem gente mais braba que esse Bardo. Damos o vulnerável aqui. Eu quero fazer um ataque, mas tão grande com esse Renek. Vai ser o primeiro a bater. Opa. Volta aqui. Vai ser o primeiro o Renek bater. Depois os outros Jacarés. E o oponente nem quis ver o regaço que nós íamos dar no nexo dele. GG. Partidão. Um deck sem campeões. Quando eu vejo isso, normalmente eu penso no deck de... De Marauders. Saqueadores da Legião. Mas nós não temos essa certeza. Então... Eu quero vir com uma mão mais equilibrada. Temos um turno 3. Já vai andar pra rodar no momento. Ah, a mão veio bem pesada. Preservar talvez teria sido um pouco melhor. Mas ao mesmo tempo, nós temos o Renek. E se o oponente não gastar muita carta... Pelo menos com o Cavaleiro Galante se transformando aqui na Cavalaria da Vanguarda... Nos ajuda a ter mais defesa. Ok. Uma mão bem interessante. Palavras sussurradas. Visando otimizar as manas... Nós podemos jogar com a Caçadora Implacável. Mesmo que nós não vamos dar alvo... Disparo. Ok. Tudo bem, tudo bem. Temos as 3 manas ainda pra dar Cataclisma. Talvez nesse turno... Dê até pra fazer o level up do Renek. Dependendo do que ele tiver lá. O brabo esse aqui também é esse bichinho curioso. Vamos ver como que o oponente joga. Não sei ainda qual deck que é. Piltoversal com Noxus. Mas ao mesmo tempo... Ele tem dificuldade de lidar com unidades com bastante defesa. Certo? No próximo turno ele tenta eliminar aqui nosso Renek. A não ser... Que ele tenha... O Corvinho. Se ele tiver... Não, provavelmente ele tem, né? Deu a pausa. Ele só tá calculando se já gasta agora ou não. Passamos. Vamos desenvolver board. Talvez essa vai ser a melhor linha. Tá, mais uma palavra sussurrada. Imagino que nós podemos vir com um Cavaleiro Galante. Ou um board maior. Gostaria que ele desenvolvesse alguma unidade... Pra gente tentar fazer o level up do Jarvan. Tá, não... Não desceu nada. Eu vou jogar com a Caçadora, né? Porque aqui a gente quer... Descer bastante unidade pra atacar. Com mais dano. Daria pra gente jogar tropas. Só que ao mesmo tempo ele força aqui o Corvinho. Que a gente já sabia que ele teria. E nós temos uma mão que consegue comprar cartas. É curioso. Não sei muito bem o que a gente pode estar enfrentando. Pelo menos vamos conseguir comprar cartas. Ah, é deck de Xeriano. Curioso. Eu não quero que ele desenvolva. Então já vamos jogar aqui. Se ele tiver resposta, tudo bem. Mas pelo menos nós mantemos nossa tropa viva e tiramos o dele. Se ele tiver disparo místico, jogados dessa forma, ó. Já seria bem pior se a gente tivesse deixado esse Xeriano sobreviver. Mas provavelmente ele deve conseguir upar pro Xeriano. Será que é deck de Desertor com Xerianos? Seria curioso. Seria bem curioso, caso seja isso mesmo. Nós não temos spells, então dá pra jogar dessa forma. Gostaria de comprar uma spell de combate. Nossa senhora, que tá ótimo. Xerianos. Antes dele bater... Nós atacamos. Antes dele bater, nós atacamos. E ele é forçado a blocar, porque senão a gente fecha o jogo. Ele pode desenvolver o segundo. Não tem problema. Mas aqui nós batemos com tudo. Ele é obrigado a blocar uma tropa. Com certeza. Hum... Não contava com essa spell. Ah, infelizmente ele teve esse deck em... Duas. Curioso. Muito curioso mesmo. Resolve. Torcer pra gente comprar um Jarvan. Não seria ruim. Dois. Tudo bem, passamos. Não vale a pena nós desenvolvermos. Brabíssimo deck. Jogamos aqui. Tentando puxar o maior. E agora... E agora... É curioso. Se nós comprarmos um Jarvan, nós estamos bem posicionados. Jarvan. Aí sim. Porque nós podemos puxar... Uma das... Tropas aqui. Tentamos garantir. Vamos. Eu acredito que esse seja o caminho pra vitória. Nossa, que compra boa. Jarvan. Sobra duas manas. E aqui ele não lida tão bem com esse, né? Talvez ele consiga eliminar uma das tropas. Só que nós temos que jogar nessa linha. Talvez a gente poderia ter puxado com outro. Só que eu... Eu me preocupo muito dele conseguir fechar o jogo. Tá? Ele vai conseguir bater mais seis de dano. E eliminar ali, né? Tudo bem. É o que tínhamos pra hoje. Só que ao mesmo tempo... Ele desenvolve esse. Será que ele tem Burn o suficiente? E aqui no próximo turno nós temos a Spell do Jarvan. É... Talvez ele tenha Burn. Quatro, cinco... De ataque. Se ele desenvolver dois... Complica bastante pra nós. O primeiro deles. Tudo bem. Nós não vamos jogar com a escudeira. Dá pra segurar um pouco. Temos a Spell do Cataclisma. Um nós lidamos. O problema é se ele tiver dois, né? Deque de Chirianos. Saudades de fazer jogadas com isso daqui. Com certeza. É um deck muito divertido. Nossa, que sorte que nós conseguimos pegar um Cataclisma. O level up bem a tempo. Mas ele tem chance de ganhar se ele conseguir comprar dois Chirianos. Ou muito Burn o segundo. Antes dele bater nós temos que jogar aqui. Somos obrigados. Já que nós mantemos o nosso Jarvan vivo. Se ele tiver o segundo... Ele teve... Um GG, né? Cinco, seis, sete. Se não me engano. Ah, ele só de bater aqui já fecha. Infelizmente nós não temos Spells. O oponente deu... Foi muito boa jogada. Infelizmente aqui faltou um pouco. A gente tem mais uma Spell pra parar os elusivos. Vamos mandar... Só vamos passar aqui pra ele atacar. Mas foi uma boa partida com certeza. Não temos como blocar o elusivo. Não veio a Spell. O oponente conseguiu fechar bem no finalzinho. GG. Well played. Partidão. In Israel. T-Balk. Tá aparecendo bastante Dex Burns. No caso... Nós podemos rodar essa mão procurando drops mais baixos. Pra tentar pressionar as tropas do oponente com desafiar. Infelizmente nós não tivemos tantas cartas. Opa, agora já ficou um pouco melhor. Porque como o oponente pode ter terra abrasada. Ele até lidaria com o Cavaleiro Galante. Curioso. A chefe da forja. Porque normalmente... Das listas que eu conheço não leva ela. Mas faz sentido. Ele pode ter uma N agora. Pode vir a ser muito útil a Definarra. Então jogamos com o Saltador. Isso é demais. Provavelmente nós só vamos passar, né? Provavelmente sim. Porque... Às vezes ele desce uma tropa. A Arias Instáveis puxa. Tipo o Ezreal, por exemplo, tá? Só forçou ele não fazer nada. Queimou muita mana. E essa é uma das formas de jogar também. Controlando o board. Agora o Standard com o Cavaleiro. É uma ótima jogada. Só que dá pra virmos primeiro com o Azalonga. Já que próximo turno nós podemos ainda fazer a jogada do Cavaleiro. Que é ótima. E compramos cartas. Dava pra ter passada, hein? Ah, beleza. Porque eu queria que ele queimasse mana. Agora é curioso. Porque nós vamos vir com a Definarra. Já que a gente tira as tropas dele. As nossas permanecem vivas. E aqui a gente controla muito bem o board. Como que ele joga? Pause 3 de dano ao inimigo e 1 ao resto. Dá pra salvarmos? Pause 3 de dano aqui, né? Nós podemos deixar isso cair? Ou não? Vai ficar só com 2 de ataque. Nós damos mais dano dessa forma, certo? Então pode cair. Hum, desintegrar. Beleza. Já era uma jogada um pouco esperada. Já que o oponente consegue controlar muito bem o board. Só que por isso nós estamos comprando cartas. Infelizmente o terceiro Jarvan vai demorar um pouquinho mais. Só que dá pra comprarmos bastante coisa. Dois Jarvans não é bem onde nós gostaríamos de estar. Gosto da ideia de descer a escudeira inicialmente. Eles apareciam do nada. Depois. Hum, isso aqui pode ser perigoso, hein? Só que no momento o oponente não tem Burn. E aqui a gente puxa a Malucânica. O Jarvan. Ao atacar, paga o meu custo. Tá desafiando o inimigo mais forte. Se nós batermos, ele puxará a aranha, né? No caso. É. Então nós somos obrigados nós mesmos puxar a aranha. Já garantimos o level up do Jarvan. Pelo menos em teoria. Vamos ver. Nesse match, atacar mais um turno seria ótimo. Por isso nós vamos tentar vir com o Preservário na próxima play. Temos mais uma visão aguçada. Ah, ele vai tentar eliminar aqui com um de dano. Chuva de disparos. Pelo menos ele tá gastando carta, né? Isso pode ser útil. Próximo turno mesmo que ele dê setback. E se o nosso Jarvan sobreviver... Nossa, só gastou spell aqui, hein? Meu Deus. Veio muita coisa. Aqui o nosso Jarvan infelizmente cai. Tirou o Spell Shield depois, tá? Mas gastou muita carta, pelo menos. 13 de vida. Temos outro Jarvan. Que é ótimo. It's real. Nossa senhora, que combo forte. Que é o que o oponente teve. Combo fortíssimo. Tibalk com duas manas, certo? Jogamos com o Saltador. Antes do dano, eu quero tentar eliminar esse Tibalk. Imagino ser válido. O Disparo Místico vai estar dando 3, 4. Nossa, elimina nosso René aqui no processo. O que é muito forte. Jogamos com o Preservário. 5, 8. É, nós vamos bater com tudo, né? Ótima carta. Égide. Excelentíssima carta, com certeza. Se ele quiser queimar, pra gente tudo bem. É, forçou, né, oponente? Forçou o Bloque aqui. Forçou o Spell, na verdade. Jogamos com o Renek. E agora é curioso. Por quê? Eu já quero abrir Batem. Boa compra. Dá pra fazer o seguinte. Nós damos mais 2 pra outra tropa. Não pode ser aqui mesmo. Tentamos eliminar esses Reel. Batemos com o resto. Ele tem 3 cartas. Então, ele pode ter mais uma sequência de jogados pra dar desintegrar. Só que aqui. Reijarvan vindo. Nossa, o oponente quer destruir a gente. Na maldade. Nós queremos fazer o contrário. Manter nossas tropas vivas pra pressionar o jogo. Interessante, interessante. Ele pode ter outro Preservatório. Assim, parece que a gente tá na vantagem, mas é Burn em área. Isso daqui é complicado. Ele vai abrir Batendo, provavelmente. Nós vamos tentar jogar no Jarvan. N. Hum, isso daqui vai ser perigoso. Última carta. Quanto que tá o Ezreal? 7, 8. Próximo turno, ele praticamente faz o level up. Depende do que o oponente comprar também. Ele vai abrir Batendo, não há dúvidas. Só que nós vamos abrir com Cataclisma. Ele tem que abrir Batendo. Certo. Antes dele fazer as maldades... Quantos aqui tá dando de dano? 3. O nosso Jarvan vive. É uma aposta. Que ele não comprou outra magia. Se ele comprou 2 spells, ele tiraria. Tudo bem? Uma carta. Esriopado. Ele já vai querer dar um Burn antes de cair o Jarvan. Nossa. Por que que ele jogou assim? Ah, ele comprou o Corvinho. Não, eu creio que ele comprou o Corvinho. Ah, Conservatório, tá? É, pequena N. Tem presente pro Renécton. Aqui. O palquinho vai pegar pro C. Tanto faz a ordem. Podemos pôr aqui. Nossa senhora, que partida emocionante. O oponente quer se controlar em área. E nós só tentamos sobreviver pra chegar na vitória. GG, partidão. Eco Zillian. Ok, se não me engano, pode ser o deck de combo. O Azalonga é uma carta interessante. O problema é que o Cavaleiro vai depender das nossas outras cartas que comprarmos pra ele ser mais útil. Ok. Não é exatamente a mão que nós gostaríamos. Só que dá pra pressionar. Inclusive, nós podemos descer o Azalonga, mesmo que ele não tenha desafiador. Com formidável, já fica interessante. A gente tenta salvar uma mana pro Cavaleiro Errante, já que nós vamos ter o Standart. Pode ser útil, pode ser útil. Gosto da ideia de descer com o Azalonga. Preservar ou dá certinho as manas pro 3. Perfeito. Vamos jogar tentando sempre valorizar a curva de mana. Zillian. Muito louca essa skin. Eu gosto de jogar RPG de mesa também. Inclusive, nós estamos fazendo uma aventura. E no caso, eu tô de Gnomo Clérico. Isso tá sendo muito divertido. Principalmente umas horas que a gente tem que ser arremessado. Ele blocou, curioso. É, quer evitar um pouco de dano, né? Faz sentido. Agora ele já vai ter o Relógio. Nós queremos jogar só com o Preservário, certo? Pra comprar carta. Mas ao mesmo tempo... Ah, se ele tiver uma bomba de Petricita é ruim. Vou desenvolver o Preservário. Já que o próximo turno a gente tenta desenvolver um pouco. Não acho que é necessário nós aceitar. Dá pra aceitar esse dano. Porque agora nós vamos jogar com o Standard desgastado. Nós queremos também fazer level ups. Com certeza. Aqui dá pra puxar o Zillian. Hum... Curioso. Ele tá procurando Skatista, certo? E nós podemos já atacar... Da seguinte forma. Podemos puxar aqui também. E ele troca com o Gatinho. Então nós queremos manter a nossa tropa viva. Beleza. Isso já acelera bastante o level up do nosso Jarvan. No próximo turno nós temos Ege de Ouro. A não ser que ele tenha o Stun, né? Stun não. É anulação. Seria o pior do cenário. Ter jogado com o Preservário também é bom. Porque nós conseguimos... Comprar mais uma carta. Se ele desenvolver Echo, nós podemos jogar com Cataclisma. Não seria uma jogada ruim. Tudo bem. Nós temos a visão aguçada. Ele já não tem mana muito pra Echo. Caso ele queira o Bomba. Bomba é um tanto quanto chato. Porque ele elimina nosso Asa Longa. Dado isso, dá pra jogar dessa forma. Nós podemos atacar no turno dele. Não seria um problema isso. Uh, o que que ele será? Ah, ele tá procurando blocos, né? Faz sentido. Provavelmente nós vamos querer tirar esses Ilha. Renech. Renech. Renech é uma ótima carta. Só que aqui... Nós jogamos só com o Jarvan mesmo. Imagino ser válido. Porque nós vamos ter mana também pra ficar controlando o board dele. O problema vai ser Echo, na verdade. Só que ao longo dos turnos, nós tentamos eliminar o Echo. Talvez ele tenha disparo místico. Procurando as respostas pra ele. Mas tirar aqui... Ah, ele vai tentar manter o Zillian vivo, né? Perfeito. Não temos muito que possamos fazer quanto a isso. E manteve o Zillian vivo. Talvez ele faça o level up dele. Outra bomba. Aqui o Zillian Upa, né? Isso vai ser um pouco chato. Caminho ruinoso. Só pra ele conseguir roubar um pouco da nossa vida. E repetir as spells no próximo turno. Que é um pouco chato. A Zillian Upa. Talvez nós vamos ter que lidar... Da seguinte forma. Ah, ele vai ter Echo já. Que é um tanto quanto chato. Mas eu quero desenvolver Renech, na verdade. Renech é uma jogada bem legal. Curioso. Tá. Disparo. Tudo bem. Jogamos com Renech. Ele vai tentar eliminar, certo? Dois disparos. Temos como proteger? Infelizmente não. Só que nós temos que jogar aqui. É diferente, né? Tirar esse Zillian aqui é importantíssimo. E o oponente ficou sem resposta. Só na base da pressão. Controlando o board. Conseguimos contornar. GG. Tchau, tchau. Tchau, tchau.